Olá pessoal, propriedades periódicas, temos duas aqui hoje, eletropositividade e eletronegatividade. Primeiro ponto extremamente importante é lembrar que os gases nobres não fazem parte dessa classificação, ok? Então vamos lá, lembrando das ligações químicas, principalmente a ligação iônica. Na ligação iônica temos metais que se localizam aqui e aqui e os ametais que se localizam mais deste lado. Qual que é a diferença entre eles? Os metais morrem de vontade de perder elétrons, então eles querem ficar muito positivos. Por isso que a eletropositividade aumenta daqui pra cá e daqui pra cá. Diferente desses aqui, querem muito ganhar elétrons, então os ametais estão aqui, por isso que a eletronegatividade aumenta daqui pra cá e daqui pra cá. Legal, né? Muito fácil! É isso, pessoal!